Boca de retagem que tudo se sente Pedaço e pedaço foi costurada E os filhos estão abrindo para sofrer e estar Aquela boca de retagem está bem mais alta Agora se a rica me está trevendo Verás como uma casalha ou coxa te sentir Tendo chegar o frio do seu corpo inteiro E dá-se lembrar da coxa te sentir E dá-se lembrar da coxa te sentir